Quando alguém mesmo que virou a cara pra você, aí vem um fuxiqueiro falar, você viu, virou a cara pra você. Aí você olha e fala, é mesmo, virou né, deve estar com raiva de mim. Aí fica alimentando aquele sentimento de amargura, de rancor, de raiva. E isso não é estar preparado. Pra estar preparado, a gente abraça. Pra estar preparado, a gente chora junto. Pra estar preparado, a gente tem que estar na comunhão, na união, na unidade. Pra estar preparado, a igreja precisa orar mais. Pra estar preparado, precisamos consagrar mais a nossa vida. Pra estarmos preparados, precisamos melhorar. É noite de renovo da parte do Senhor. É noite de renovo da parte do Senhor, prepara-te. O noivo está vindo aí. Elas levantaram, pensando que estava tudo certo. Mas quando olharam para a lâmpada das suas lamparinas, para a luz das suas lamparinas. O texto nos afirma que estavam se apagando. Estava bem fraquinho. Então, elas olhou para as prudentes e disse assim, ei, dai-no dos vossos azeite, para que não falte a nós. Então, as prudentes olhou para elas e disse, não. Mas ídia aos que vendem e comprai para vós. Deixa eu dizer algo pra igreja. Pra nos enchermos do Espírito Santo. Pra termos em reserva. Eu não preciso de alguém me bajular. Eu não preciso de alguém bater palma pra mim. Eu não preciso de oportunidade. Eu não preciso de microfone. Pra mim ter algo em reserva. Eu posso buscar, porque o que eu tenho, talvez não pode ser transferido pro meu esposo ou pros meus filhos. Mas a bênção de Deus na minha vida, dá vitória pra minha casa.